É verdade, é suado, se tudo der certo você vai se amarrar Bom dia galera, eu sou o Ricardo Sintori, Fodac Dizel da Escola Queda Livre Sampa Boituba Aqui é lindo, escola como sempre bombando, cheio de maluco querendo se jogar lá de cima E a gente daqui pra jogar todo mundo lá de cima Vamos conhecer agora esse doido que trouxe a família aqui pra se jogar Cadê esse? Achei o cara, tá aqui E aí meu brother, se apresenta aí pra galera, aqui é você Opa, eu consigo, tenho aqui a primeira vez, só tá aqui, isso é, convido as minhas filhas, a gente vai fazer aniversário de hoje E aí cadê a filha, cadê a filhona que vai se jogar? Quem é a filha? Ela lá? Olha a filhona aí, ela vai se jogar também And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So high, 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 high Chilling like a villain, diabolical or Bonnie Rockin' on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm fine for four's a coffee Lady in Balancé, I just skinned the color toffee Chilling in the man, long, doesn't have to In the summer, see the match, now I like the cat on my seat Eeeeeeeeeeeee! Uhuuu! Ai, é o bicho arra, galera! Dá o coto aí pra ver E aí galera, um salto maravilhoso, um salto tranquilo, um dito pra muita pessoa aqui me experimentar, que é muito bom, todo igual lá. Qual foi a melhor parte? Conta aí pra galera. Ah, melhor parte é a nossa salteira mesmo, que quer da vida. É, isso aí, rapaz, fala aqui com a gente, que é dali para aquele do Boitoco. E nessa bunda do sofá, rapaz, ele me deu pouco. Fala aqui. Vem com a gente. É, dói, parabéns de novo, quando eu venho. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, cara, olha. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensando com foto e é muito bom, muita adrenalina pra mim. E aí